Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a aprovação desse aumento para o funcionalismo. A farra corporativa, que foi aprovada na madrugada desta quinta-feira pela Câmara dos Deputados, deixou o discurso econômico do governo Michel Temer sem nexo. Na semana passada, Michel Temer arrancou do Congresso Nacional uma autorização para fechar as contas públicas de 2016 com um rombo, uma cratera de R$ 170 bilhões. Agora, esse mesmo governo libera os seus aliados no Congresso para aprovar um pacote de reajustes para servidores, reajustes salariais, que vai custar, até o ano de 2018, algo como R$ 53 bilhões. Todo mundo está sendo beneficiado, servidores do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, todo mundo. Falta lógica a esse processo. Além de reajustes salariais, os deputados aprovaram alguns contrabandos, por exemplo, a contratação de novos servidores, mais 11.500 servidores. O governo alega que tudo isso já estava negociado pelo governo Dilma, estava previsto no orçamento. Mas é preciso recordar que Dilma Rousseff caiu porque amou o caos fiscal e foi correspondida. É possível até que alguns desses reajustes sejam justificáveis. O que não se justifica é o ritmo de toque de caixa e a absoluta falta de transparência. Há hoje, no Brasil, mais de 11 milhões de desempregados. Esses brasileiros adorariam viver nesse país maravilhoso do governo Temer e do Congresso Nacional, onde um empregador quebrado, como o Estado brasileiro, concede reajustes à farta e ainda contrata mais gente. Depois, se faltar dinheiro, aumentam-se os impostos. Boa noite.